Tá chovendo, é filha? Não? E por que que você tá toda molhadinha assim, bebê? Lamba saia, bebê! Lamba saia Bota o gelo no copo, o uísque no gelo e a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, mulher tá embolando e o clima tá quente Só quem gosta de mufuga tem rede, tem chuga sem fã e com medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedas Cedas, 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 cedas Desce com esse copo na mão, vai! Cedas, 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 cedas Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí Cedas, 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 cedas Bota o gelo no copo, whisky no gelo e a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, mulher tá embolando e o clima tá quente Só quem gosta de muvuca tem reggae, tem chuca sem pano e com medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedo Eu tô maluco, eu tô maluco com cedo, cedo, cedo Desce mulher, desce mulher, desce mulher, vai Desce, 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 desce Desce com whisky, desce, desce com litro de whisky na mão Vai mulher, vai, 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 vai Desce, 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 desce Vai descendo Pega esse whisky aqui, vou distribuir pra aquela novinha Vem cá, bebê, sobe aqui Descer, 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 descer Pai você sabe descer, vem bebê Vem, encosta aqui, encosta Descer, vem, vem, vem Descer, 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 descer Venha bailar comigo, vem bebê Descer, descer, descer Oi, oi Descer, descer, descer Ai mãe, desse jeito o cafajé se não aguenta não, bebê Descer, descer E vai, 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 vai Que maravilha Que maravilha é essa Que maravilha é essa O Lama saia Isso é o Lama saia Olê, olê O cafajé da lambada chegou, bebê Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Que delícia de mulher Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Que delícia, mulher Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a arma Mas a pistoleira É ela Bora lá Lama saia Eu viajo nela Eu tiro onda com mela Onde eu chego Não tem jeito A massa paga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com mela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Ai Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Que delícia Vem assim, vem Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Amor Que delícia é essa mãe Lama Lama saia Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Não tem jeito Onde eu chego A massa paga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Como você é puta Bebê Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Que delícia de mulher Vou ficar a noite toda com você Bebê Lamba saia Lamba saia tá lançando Ela tá fazendo Lamba saia tá lançando Ela tá fazendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo 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 Desce 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 com a bunda Vem! Sobe com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Desce no calcanhar Vá, 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 vá Que que é isso, mulher? Eu não sei o que eu tô fazendo Nesse faroeste Porque eu tenho a pistola Mas ela que é a pistoleira Lambaçaia tá lançando Ela tá fazendo Lambaçaia tá lançando Ela tá fazendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo 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 Desce com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo Bunda batendo, sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo No calcanhar, sobe Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo Com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo Com a bunda batendo Minha culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que delícia essa, bebê Que delícia essa, bebê E essa vergonha, tu quer passar no crédito Tu quer passar no débito É no débito ou no crédito Essa vergonha, tu quer passar no crédito Tu quer passar no débito É no débito ou no crédito Arrume as suas balas Vá pra casa do papai Sai daqui rapaz Com a mão na frente e outra atrás Arrume as suas balas Vá pra casa do seu pai Sai daqui agora Com a mão na frente e outra atrás Tu vai levar É fumo, é fumo, é fumo, é fumo Do grosso, é fumo Para você mascar Tu vai levar É fumo, é fumo Do grosso, é fumo, é fumo Para você mascar Sai! Fumo, é fumo, é fumo, é fumo Para você mascar Tu vai levar É fumo, é fumo, é fumo É fumo do grosso Para você mascar Que delícia, bebê Essa vergonha Tu quer passar no crédito Tu quer passar no débito É no crédito Ou no débito Essa vergonha Tu quer passar no crédito Tu quer passar no débito É no crédito, ou no débito Arrume as suas malas, vá pra casa do papai Saia daqui rapaz, com a mão na frente e outra atrás Arrume as suas malas, vá pra casa do seu pai Saia daqui agora, com a mão na frente e outra Tu vai levar, é fumo, é fumo, é fumo, é fumo, é fumo É o que tu vai levar, tu vai levar, é fumo, é fumo Do grosso, é fumo, é fumo, é fumo É o que tu vai levar, tu vai levar, é fumo É fumo, é fumo, do grosso, é fumo, é fumo É o que tu vai levar, tu vai levar, é fumo Fumo do grosso, é fumo, é fumo É o que tu vai levar Lambaçaia Vai novinha, se joga na minha vida Me fala que foi o vento Vamos lá Lambaçaia, lambaçaia, lambaçaia Às vezes me trata muito mal Rabujeta, tem dias que a nossa chapa esquentar Se tá bem, quero dormir contigo Te dá carinho, te fala todos os meus mimos Mas basta um calor, isso direi Ai meu Deus, ela se transforma Até minha mãe ela detona Mas mesmo assim, essa mulher me domina mamãe Ai! Eu não sei se ela me lavou Com água, com água de maconha Só sei que ela me transformou Neste homem, neste homem que hoje eu sou Eu não sei se ela me lavou Com água, com água de maconha Só sei que ela me transformou Neste homem, neste homem que hoje eu sou Eu não sei se ela me lavou Eu não sei se ela me lavou Ou você é milagre